Merlin, a magia tinha um papel muito importante na humanidade. Nessa época as pessoas viam coisas, etc. Hoje em dia isso já não rola mais. A gente tem a tecnologia que substitui muito do que a magia teve em épocas antigas da humanidade. Hoje quando você quer imaginar uma coisa que não existe, um mundo virtual, a tecnologia te dá esse suporte. Então uma primeira coisa que eu queria colocar é o aprender a aprender. Que é uma coisa fundamental nos dias de hoje. Na sociedade taylorista, fordista, as pessoas iam para a escola e tinha um professor que ensinava. E os alunos eram meio desobrigados, tinham só que tirar uma boa nota, fazer aquilo que o professor mandava. E o ensino era muito focado no ensinar. Hoje em dia, todo mundo tem que saber aprender a aprender. E outra coisa nessa linha de raciocínio, é que nós temos que aprender a empreender. Aqui por empreender, não significa necessariamente você abrir um negócio. Por exemplo, se você vai organizar uma festa, você está empreendendo. Você está sendo empreendedor ao organizar essa festa. Você vai aprender muito com isso. Organizar a lista dos convidados, fazer a compra da bebida e da comida em números suficientes para as pessoas da festa. Pensar na música que vai tocar para que role um clima legal na festa. Se você quer que as pessoas dancem, tem que ter uma área legal para elas dançarem. Você tem que pensar na questão da iluminação. É bom ter algumas pessoas para cuidar de aspectos de segurança. Sempre tem um bêbado chato, um cara que quer bolinar as meninas para além do que é conveniente. Enfim, organizar uma festa já é um aprender a empreender. E outra coisa importantíssima é empreender ou aprender. O que é isso? É você não ser passivo de você vai para a escola, você vai para a universidade e você só faz aquilo que o curso te obriga, aquilo que o professor manda. Você deve planejar o teu próprio aprender. Você deve ser um sujeito empreendedor e planejar o que você quer aprender, como você quer aprender, para o que você quer aprender. Você tem que saber se organizar muito bem e fazer disso quase que um projeto de vida. É isso que eu chamo de empreender ou aprender. Agora eu vou falar de algumas competências importantes. E por favor, vocês sintam-se à vontade de a qualquer momento levantar alguma questão ou algum contraditório, alguma pergunta. Vocês ficam à vontade, tá bom? Então, uma primeira competência fundamental é aprender com os erros. O erro é uma coisa que na nossa sociedade judaico-cristã é muito associada ao pecado. Você fala, aquela menina errou. Ela namorou com o vizinho, não usou a camisinha e agora está grávida e nem está casada. Então, aí, erro é um sinônimo de pecado. O erro, também, na sociedade industrial, no taylorismo-fordismo, você não podia errar por causa da questão da linha de montagem. Vocês já viram aquele filme Tempos Modernos, do Chaplin, onde ele erra apertar um parafuso e vai indo, vai indo, vai indo e atrapalha toda a linha de montagem. A gente tem que pensar no erro como algo criativo, algo exploratório. Por exemplo, se eu digo para vocês que o poeta procurava em cada flor o perfume da mulher amada, errando pelos campos. Esse errar pelo campo, procurando em cada flor o perfume da mulher amada, é um errar de exploração. É você levantar, no método científico, você formula uma hipótese e depois você vai ver se ela corresponde a algo na realidade ou não. Se você errar, isso traz uma carga de informação. Então, é muito importante aprender com os erros. Levantar hipóteses é outra competência fundamental. Quando você vai empreender alguma coisa, seja um pequeno negócio, você tem que levantar uma série de hipóteses. E se eu fizer isso e antecipar, a questão da imaginação é fundamental. O próprio Einstein disse, certa vez, que mais importante do que o conhecimento é a imaginação. E levantar hipóteses tem muito a ver com a imaginação. Deixe a sua imaginação solta, livre, faça o seu cérebro pensar em todas as hipóteses possíveis. Reconhecer padrões é outra coisa fundamental que faz parte da definição, inclusive, de inteligência. Você tem que identificar comportamentos e, a partir daí, reconhecer padrões e encaixar nas hipóteses que você formulou. Saber se comunicar. Isso parece óbvio. O Chacrinha já dizia que quem não se comunica, se trombica. Agora, o que é saber se comunicar? Saber se comunicar é cada vez mais saber usar a comunicação por escrito. Todo mundo aqui se comunica com inúmeras outras pessoas que conhece, e mais ainda, que nem conhece, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo MSN, pelo Skype, pelo Gtalk, por e-mail, pelo Escambal. A comunicação por escrito, ela ganhou uma importância nos dias de hoje, que há muito tempo não tinha. Então, é muito importante, você é aquilo que você escreve. Se você escreve de um modo deficiente, com erros de português, a pessoa vai ficar com a ideia que você é um sujeito meio ignorante. Se você está desenvolvendo um produto, você está trabalhando num projeto, e você não sabe se comunicar por escrito, o teu trabalho não vai deslanchar, você vai perder muito tempo. Então, saber se comunicar é fundamental, é dominar a habilidade, não só verbal, mas principalmente da comunicação escrita. E, às vezes, é preciso gritar, mesmo usando o microfone, quando você está com muito barulho à volta. Articular-se em rede. Todo mundo aqui está enredado. Nos Twitters, nos microblogs, nas redes sociais, todas que a gente tem. A humanidade sempre se articulou em rede. Quando você tinha, nos primórdios da organização da civilização, um sujeito que plantava abacaxi, numa aldeiazinha perdida, e o abacaxi que sobrava, ele ia vender em outra aldeia, e o cara que plantava batata, ele trocava o abacaxi dele pela batata do outro. Na hora que um vai, na hora que o outro vem, começou-se a formar uma estrada entre essas duas aldeias. Primeiro, uma estradinha para ir de burro. Depois, essa estrada foi alargada, para você poder levar uma carroça com uma quantidade maior de material, puxada por cavalos ou por bois, ou seja, o que for. Aí, a filha desse cara, que vende abacaxi, começa a namorar com o cara que vende batata. Os dois se casam, têm filhos, vão morar num terceiro lugar. Ou seja, a partir dessa troca de mercadorias, foram surgindo as estradas que ligavam as várias povoações, e depois disso, surgiu o telefone, o rádio, a televisão, os meios de comunicação. Enfim, a própria civilização é resultado do articular-se em rede. Agora, articular-se em rede não é só conversar com os amigos pelas redes sociais. Quando a gente pensa na questão do empreendedorismo, é você saber articular a tua rede de conhecimentos para você fazer deslanchar o teu projeto empreendedor, qualquer que seja ele. É você manter a tua agenda de contatos bem organizada, você mandar o teu currículo para tudo quanto é lugar, enfim. Desenvolver projetos é fundamental. O empreendedorismo é, de qualquer coisa, é um projeto. Saber desenvolver projetos é uma competência cada vez mais fundamental. Saber desenvolver projetos é você ter uma ideia bem concreta do que você quer, levantar as hipóteses, desenvolvê-las, conversar com outras pessoas, use os seus amigos, a sua rede, como consultoria informal, para você verificar o contraditório, para você pensar nos detalhes, para você procurar ter resposta para tudo. Desenvolver projeto significa você saber usar uma planilha eletrônica para fazer uma simulação financeira da viabilidade econômica do projeto que você pretende desenvolver. significa redigi-lo de um jeito legal, que se comunique com outras pessoas que vão precisar entender qual é a ideia força do teu projeto ao ler a primeira página do projeto. Senão o cara desiste antes de ir para as outras. Ou seja, desenvolver projetos envolve por si só um sem número de competências para que o projeto possa ser desenvolvido. Saber pesquisar Saber pesquisar não é só usar o Google. Hoje em dia o Google virou sinônimo de pesquisa. Você quer saber mais sobre dinossauro? Vai no Google, digita a palavra dinossauro e vão vir 4 milhões e meio de links. Mas só isso não é pesquisar. Porque essa quantidade enorme de informação que a gente tem na internet, às vezes não é a solução, apenas te traz mais problemas. Por exemplo, a gente aqui tem umas 120 cadeiras. Isso é uma solução porque permite até umas 120 pessoas se sentarem. Mas se nesse espaço a gente colocasse 5 mil cadeiras, ninguém poderia se sentar, porque teria cadeiras empilhadas demais. Esse é o problema do nosso trânsito. Um carro é uma solução para ter levado um lugar para o outro. Mas 6 mil carros concentrados numa avenida, às 6 da tarde, viram um problema. É a mesma coisa a questão da informação. Você digita uma palavra no Google e a quantidade de informação que vem é tão grande que você não conseguiu uma solução. Saber pesquisar é fazer uma leitura crítica da informação que te vem. É saber avaliar as fontes. É saber pesar. E depois nem tudo está digitalizado. Se você, que é uma pessoa que mexe com tecnologia da informação, você é programador, você é designer, você é qualquer coisa, e você tem uma ideia de um projeto que você quer desenvolver, um projeto de empreendedorismo, você vai precisar pesquisar que outras pessoas estão trabalhando nessa área. Vai precisar pesquisar se existe mercado para isso. Qual é o valor do serviço ou do produto com o qual você está querendo trabalhar que é praticado no mercado. Enfim, tem um 100 número de variáveis que nem todas você vai encontrar na internet. Você precisa levantar fontes de informação para a tua pesquisa. E muitas você vai ter que pesquisar do velho e analógico jeito de ir com seus pés, conversar boca a boca, tete a tete, com quem já está fazendo um negócio parecido com esse que você está fazendo. E na internet, obviamente, você encontra uma quantidade de informações monstruosa, mas você precisa saber cruzar, sopesar, dar um valor crítico a cada informação e ver como é que isso tudo se encaixa no teu projeto. Você tem que ter uma ideia muito clara do que você quer, porque senão você não vai saber o que fazer com as informações que você vai obter. organizar-se e ser metódico. Isso é válido desde o começo da humanidade. Mas justamente, nos dias de hoje, isso é mais importante do que nunca. Se você não tiver um mínimo de metodologia, se você não tiver um mínimo de organização, não existe empreendedorismo, ideia genial, projeto fantástico que resista. Isso é uma questão que passa muito por uma disciplina interna e por aprender também, aprender com os seus erros. E claro, cada um tem a sua organização. Você não deve partir para receitas prontas do que é ser organizado. Ser organizado depende de cada um. Cada um tem a sua forma de se organizar. Cada um tem a sua metodologia, portanto, cada um vai ter o seu método. Ter prazer intelectual. Essa é uma questão fundamental. Porque não adianta você querer empreender algo que você não tenha o menor prazer. Que você já vai e brocha para essa coisa. Você tem que ir com tesão para qualquer coisa que você vai se envolver. E quando a gente fala em prazer, a primeira coisa que vem à mente de cada um é o prazer sexual. Quando você fala, ah, fulano teve um prazer enorme. Você já imagina o cara tendo um orgasmo. O prazer sexual é fundamental. Senão, inclusive, a gente não estaria aqui. Ele é um avanço da humanidade. Mas também tem o prazer de fazer compras. Quem é que não gosta de entrar numa loja de computadores e comprar um acessório novo para o seu tablet, para o seu computador ou ir numa livraria e comprar dois, três livros ou ir a uma loja de roupas comprar um par de sapatos ou uma camisa nova ou umas calças. Isso também é um prazer. E tem o prazer gastronômico. Você comer e beber bem é uma forma de prazer muito interessante. Mas quando a gente fala em prazer as pessoas logo pensam em sexo, em compras, em comida e bebida. Mas raramente se pensa no prazer intelectual. E isso é fundamental. Qualquer atividade empreendedora que você vá ter você tem que saber construir um prazer intelectual em desenvolver essa atividade. Isso vai te dar um ganho uma qualidade muito maior. Claro, você pode fazer as coisas sem prazer tudo é possível. Mas você vai ter um desempenho uma qualidade muito mais pífia. E o empreendedorismo cognitivo. Você tem que ser um sujeito empreendedor na tua própria cognição. Cognição é você construir o teu conhecimento. Se você não for empreendedor nisso você vai ficar a reboque do que um professor do que um chefe vão te dizer pra fazer e você não fica sendo um sujeito que vai ter um protagonismo. Bom alguns caminhos possíveis de empreendedorismo e aqui eu vou dar alguns caminhos possíveis pensando em tecnologia pensando na linha de quem está aqui no Campus Party a gente está falando de tecnologia de cultura digital. Então a editoração de e-books é uma coisa bastante interessante. A área editorial ela está cada vez mais usando a coisa dos e-books. Os editores ainda estão um pouco resistentes a isso. O mercado de livros em papel não vai desaparecer. Assim como quando inventaram o cinema não acabou o teatro quando inventaram a televisão não acabou o cinema quando inventaram o DVD não acabou com a televisão enfim tudo sobrevive simultaneamente. O livro em papel o papel é uma tecnologia fantástica ele vai perdurar ainda muitos milhares de anos ele não precisa de eletricidade não precisa ser recarregado você enfim tem inúmeras vantagens. porém o mercado de livros digitais os chamados e-books está crescendo cada vez mais. A Amazon que é o maior local de comercialização de publicações do mundo hoje em dia já vende mais e-books do que livros em papel. E uma curiosidade os maiores compradores de livros em papel são os maiores compradores de livros digitais porque quem lê lê quem não lê não lê a pior coisa para o comércio de literatura seja digital seja em papel é a ignorância é o analfabetismo o consumidor que lê em papel lê e-books cada vez mais. E esse é um mercado muito rico várias editoras estão pegando o texto e cuspindo em PDF ou EPUB que é um formato bastante usado mas tem um padrão novo que vai necessitar muitas iniciativas empreendedoras de oferecer esses serviços ao mercado editorial que é mexer com o EPUB 3 é um salto de qualidade do EPUB que permite inserir no livro eletrônico não só o texto mas sonorização áudio música efeitos sonoplastia narração permite introduzir imagens com movimentos você inclina o tablet a coisa mexe a ilustração você clicar no olho do personagem ele pisca o olho animações enfim e esse formato EPUB 3 tem muito pouca gente ainda que domina no mercado eu acho que essa é uma área que quem tiver algum interesse em mexer com editoração é uma área que eu sugiro que vocês pesquisem e invistam algum tempo porque vale a pena eu vejo bastante mercado nisso desenvolvimento de sites é uma coisa que ficou rotineira sempre tem alguém que tem um primo que faz de graça tem empresas agências de publicidade fazendo mas uma coisa que muito pouca gente ainda domina é o HTML5 e o HTML5 ele é a grande plataforma que substitui o flash que já não roda nos tablets da Apple no iPad não roda a própria Adobe vai descontinuar o flash para Android e cada vez mais sites estão usando o HTML5 o HTML5 não é tão simples que nem o HTML normal vamos dizer ele não é uma linguagem só de marcação negrito itálico tamanho da fonte a cor insere uma imagem ou outra ele tem uma série de controles de camadas movimento você pode ter um vídeo inteiramente em HTML5 e é uma coisa que tem falta de gente no mercado eu estou atualmente trabalhando numa grande editora editora FTD e nós estamos desenvolvendo objetos educacionais digitais e nós optamos esse ano por desenvolver em flash uma vez que a ideia é que eles rodem computadores das escolas mas esses objetos não vão rodar em tablets um dos motivos que nos levou a optar pelo flash é a base de competência instalada você tem um montão de gente que domina action script que sabe desenvolver objetos em flash mas todos eles não sabem mexer em HTML5 existe um buraco muito grande ainda no mercado e no entanto essa é uma tendência inexorável eu acho que o ano que vem nós na editora FTD só estaremos desenvolvendo objetos digitais em HTML5 para poder rodar em qualquer browser em qualquer computador em qualquer celular em qualquer tablet então esse é outro caminho que eu sugiro que vocês usem o vosso empreendedorismo de aprender e o vosso empreendedorismo de desenvolver é estudar HTML5 e se preparar para atender um mercado que eu acredito que vai ser pujante ah legal aqui o Luciano acabou de me dar um cartão dizendo que tem disponibilidade que eles já trabalham com HTML5 e tal isso é interessante no último quadro eu vou dar meu e-mail então quem tiver interesse me procure porque a gente vai ter muita coisa e de repente alguma oportunidade concreta pode rolar daqui também vocês fiquem à vontade para também me contatar passar o vosso contato e a gente criou também no Facebook um grupo chamado Campus Empreendedorismo em que todo mundo nós vamos pedindo para os palestrantes botarem os slides e para facilitar o contato com todo mundo então também mais uma forma de contato porque isso gera negócio mesmo e é legal a atitude dele de tomar iniciativa nessa área de isso é empreendedorismo é você saber reconhecer uma oportunidade e pegá-la o ideograma chinês para sorte é uma mistura de oportunidade e competência quando você tem sorte é porque você teve uma oportunidade que te apareceu mas você teve competência de pegar esse momento e saber o que fazer com ele o outro caminho é o desenvolvimento de aplicativos para tanto iPhone e iPad quanto para Android cada vez mais o mercado está ávido por aplicativos que sejam inteligentes funcionais e aí a grande expertise não é só você ter a competência técnica de desenvolver um aplicativo mas sabê-lo fazer interagir com um banco de dados com informações informações válidas online que possa se comunicar com outras ferramentas enfim e muitas vezes a encomenda já vem feita é um grande banco que quer um aplicativo para fazer isso e aquilo aí ele te procura mas outras vezes isso pode vir de baixo você pode pegar um aplicativo uma ideia muito boa colocá-la no ar e isso começar a ser usado por um montão de gente a mesma coisa aplicativos para celulares enquanto para tablet você tem que dominar basicamente ou Android ou o iOS ou os dois até idealmente se bem que eu aconselho procurem dominar um se a tua competência é fazer para Android faça para Android esquece o Apple depois que o conceito está estabelecido e que você desenvolveu o aplicativo próximo passo é desenvolvê-lo para outra plataforma desenvolver ao mesmo tempo pensando nas duas é meio complicado para celulares é a mesma coisa só que tem um pouco mais de alternativas além do iOS e do Android você tem o Windows a Microsoft ainda não sei direito se vai dar certo ou se é uma coisa que vai morrer mas existe tem o Symbian tem não sei o que enfim para celulares tem um pouquinho mais de variáveis e tem alguns aplicativos que funcionam de natureza diferente do tablet porque o celular as pessoas carregam no seu bolso celular tem o dobro de celulares no Brasil do que tem de brasileiros ao passo que tablet está crescendo é uma onda que vai vir cada vez maior mas ainda é um número que ainda não atinge todo mundo jogos eletrônicos é outra coisa bastante interessante que eu acredito que o mercado vai crescer cada vez mais tanto jogos individuais para o sujeito jogar sozinho no seu computador no seu tablet no seu celular quanto jogos em rede que ele vai jogar com outros usuários isso é um pouco mais complexo o desenvolvimento desses jogos mais coletivos mais sociais eles exigem um domínio maior de tecnologia além de boas ideias jogos é uma coisa que não é para qualquer um o jogo ele tem que ganhar as pessoas tem que convidar tem jogos muito interessantes que você joga uma vez e fala legal gostei quer jogar de novo ah não então isso não é um jogo que interessa jogo é aquela coisa que te pega aquela coisa que vicia um pouco que você tem vontade de jogar de novo no dia seguinte no outro que você compartilha com um amigo jogo o ideal é que ele misture um pouco de decisão de raciocínio com sorte com aleatório porque se for um jogo só de raciocínio fica muito como xadrez fica um jogo intelectual demais um jogo só de sorte fica como um jogo de apostas de dados e tal a mistura é a coisa mais interessante é como você velejar não sei se alguém aqui já velejou eu gosto de dar esse exemplo embora eu nunca tenha velejado quando você está velejando o elemento da sorte é o vento o vento pode estar soprando daqui pode estar soprando dali pode estar forte pode estar fraco e você tem que usar a tua competência e o teu raciocínio para mexer na posição das velas para saber direcionar o movimento do barco aproveitando esse vento que vem esse seria o elemento aleatório mas enfim de jogo teria muito mais para falar mas eu não vou me aprofundar disso é só para levantar que não é trivial não depende só de dominar a tecnologia para desenvolver o jogo tem que ter um lado um visual bastante atrativo se você tem que pegar alguém que seja muito bom de ilustração de animação e tem que testar o jogo e saber modificá-lo conforme a reação dos usuários acrescentando é como cozinhar você põe os elementos aí você prova está meio sem sal você põe um pouquinho de sal ainda está meio sem gosto você joga duas gotinhas de pimenta só para dar aquela liga de repente fica perfeito mapas e georreferenciamento são duas áreas que também crescem cada vez mais no mundo vocês veem a quantidade de aplicações que usam o google maps porque o google tem um mapa de tudo daqui a pouco ele vai ter o dna de todos nós se eles oferecerem um sistema gratuito você põe uma amostra do teu dna e ele fica mapeado você mesmo vai ter uma consciência do teu dna e eles vão ter o dna da humanidade para fim sabe-se lá quais são o google ele é muito competente em saber recolher dados e apresentar serviços gratuitos e que podem ser utilizáveis por outros o caso do google maps é típico mas é uma coisa que se vocês pensarem em algo que use mapeamento que use o georreferenciamento porque hoje em dia quem compra um celular claro que aqui todos os celulares de todo mundo que está me ouvindo devem ter o gps é uma coisa que é presente hoje em dia é inconcebível alguém comprar um celular que não navegue na internet e que não tenha gps que não filme que não grave etc e que até eventualmente possa falar projetos de gamificação essa é uma tendência essa é uma palavra nova e que está sendo muito usada pelo pessoal de marketing que é você gamificar é por exemplo o Foursquare que boa parte de vocês aqui deve ter o Foursquare e já deve ter dado o login e deve ter ganhado um montão de pontos hoje eu já fiz o meu login no Foursquare assim que entrei aqui e ganhei uma batelada de pontos quatro pontos por ter mais de cinquenta pessoas no lugar três pontos pelo prefeito estar no lugar enfim o Foursquare é um jogo social que usa o planeta o mapa do mundo você está no mundo real e você está fazendo pontos nesse mundo virtual que é o Foursquare isso é uma gamificação tem empresas que estão fazendo cada vez mais isso então mesmo usando o próprio Foursquare eu semana passada almocei numa cantina ali no Bixiga a Mama Celeste e na hora que eu fiz o login no Foursquare apareceu a mensagem opa você ganhou uma sardela então eu pedi chamei a garçonete mostrei meu Foursquare falei olha e a sardela ah pois não e aí me trouxe uma porção de pão italiano e um potinho com sardela e eu comi isso é uma gamificação feita por essa empresa grandes bancos estão pensando nisso lojas enfim isso é uma grande oportunidade também para ações de empreendedorismo nesse conceito de gamificação que se vocês não conhecem sugiro que pesquisem e vejam alguns exemplos se vocês digitarem gamificação na internet vai vir uma série de artigos blogs comentando isso e podem dar algumas boas ideias para vocês objetos educacionais digitais é uma coisa que está explodindo também eu estou trabalhando com isso estou coordenando a produção de 600 objetos educacionais digitais que a gente tem que entregar até o começo de maio para o ministério da educação eu estou trabalhando isso na editora FTD mas as outras grandes editoras do mercado editorial de didáticos também estão trabalhando nisso a editora Saraiva abriu educação a moderna e outras essas quatro são as maiores a FTD a Saraiva moderna e abriu educação juntas elas devem vender 80% do material para o governo e os outros 20% é distribuído entre outras pequenas editoras mas tem lugar nesse mercado para muitos parceiros para muita gente para desenvolver esses objetos digitais educacionais no caso o que são objetos digitais educacionais são objetos em flash nesse momento como eu disse o ano que vem acredito que sejam todos em HTML5 que vão embarcados num DVD-ROM que vai inserido no livro do aluno de coleções em papel as crianças da escola pública vão receber coleções em papel de livros em papel normais porém com CD-ROM inserido e nesse CD-ROM vão vir algumas dezenas de objetos para que eles possam usar no computador e interagir com conteúdos multimídia animados que não tem no livro são quatro tipos de objetos infográficos interativos o que é um infográfico interativo é sei lá um mapa do mundo de história onde você tem uma linha do tempo e você à medida que desloca essa linha do tempo você vê uma mancha de onde ficavam os gregos que territórios gregos usavam antigamente depois você vê os finícios se expandindo aí vem Roma o Império Romano cresce até atingir o seu apogeu você continua deslizando a linha do tempo o Império Romano se divide em dois o ocidental e o oriental aí em seguida vem as invasões bárbaras Gengis Khan e todos os demais enfim isso é um infográfico de história interativo porque você interage com ele e recebe uma informação gráfica que pode ter narração em áudio pode ter imagens pode ter até animações então infográfico interativo é um tipo outro tipo são audiovisuais esse é um arquivo em MP4 normalmente porque uma das exigências do edital é que esses objetos precisam rodar em Windows qualquer sabor de Windows XP Windows 7 o Escambau em Linux Ubuntu e todas as outras versões e até mesmo em Macintosh embora nas escolas públicas do Brasil infelizmente a gente ainda não tem Macintosh você tem algumas escolas particulares mas na escola pública é praticamente dividido em Windows e Linux então esse objeto tem que rodar em todas essas plataformas o audiovisual é um vídeo pode ser um vídeo só filmado com personagens ou de animação ou uma técnica mista outro objeto outro tipo de objeto é simulação um simulador é algo que você vai fazer uma experiência de química ou de física mexer em algumas variáveis e interagir com aquilo como se você estivesse num laboratório virtual e o quarto tipo de objeto digital são os jogos eletrônicos é um joguinho que tem uma finalidade pedagógica os alunos vão se divertir interagindo com aquele objeto mas eles vão estar construindo o conhecimento em cima daquilo todos esses objetos devem poder ser usados pelos alunos individualmente ou nos computadores da escola ou no seu computador de casa ou usados pelo professor em sala de aula projetando num telão e interagindo com a classe toda eu entrei em bastante detalhe só para vocês terem uma ideia dessa demanda que está aquecendo o mercado todas as grandes editoras estão com dificuldade de conseguir colaboradores porque todo mundo que mexe com isso está engajado já nessas editoras e eu acho que isso vai crescer mais ainda para o ano que vem imagem fotografia vídeo são outras áreas fundamentais que eu vejo ações de empreendedorismo no desenvolvimento disso muito importantes você precisa de uma série de competências para saber trabalhar com retoque de imagem não é todo mundo todo mundo pode baixar o photoshop pirata ou legal mas a competência de saber mexer nele e fazer coisas é para poucos a mesma coisa vídeo vídeo não basta sair filmando é muito importante a edição que você faz disso muitas vezes a trilha sonora musical fala mais do que a própria imagem enfim essa é uma área também importante e áudio música e sonorização que isso fala por si só por áudio entra também narração tratamento de voz isso por exemplo no edital do MEC tem todo um item do edital que fala das obras estarem em áudio para que pessoas cegas alunos cegos possam ter acesso a essas obras em forma de áudio enfim existe aqui uma série de caminhos eu apontei esses como exemplos concretos mas a imaginação é o limite e a pesquisa também é importante ficar antenado ler publicações da área eu recomendo que vocês não leiam só a parte de tecnologia mas que leiam também aquele caderno chato que muitos de vocês nem devem abrir que é o caderno de economia de mercado porque muitas vezes ali tem indícios e pode ter pistas de ótimas ideias para que vocês possam desenvolver um projeto ou pesquisar alguma coisa para alguma ação empreendedora aqui vamos agora ver algumas perguntas ou colocações quem quiser mas só para a gente poder continuar esse papo com menos ruído e de um modo assíncrono eu estou deixando aqui o meu e-mail aqui tem um pequeno blog onde eu vou pondo alguns artigos e tal e aqui é o trabalho onde atualmente eu estou mergulhado como coordenador técnico pedagógico na editora FTD então gostaria de saber se alguém quer fazer alguma complementação quer colocar algum aspecto crítico fazer alguma pergunta por favor eu só peço que venham até aqui para falar no microfone e falar para todo mundo bom boa tarde eu peguei bem de finalzinho mas bastante interessante o tema ano passado alguém já tinha falado sobre esse tema aqui mas talvez não com a profundidade que você deve ter alcançado com relação a objetos editoriais digitais né a gente sabe que o Brasil precisa de uma certa alavanca com relação a educação né a gente sabe que o Brasil ainda está praticamente engatinhando em algumas coisas que a educação tem que ir mais fundo você falou de versatilidade nessa área você acha que isso aqui a gente está falando de empreendimento né empresas que estão trabalhando com documentação digital que procurem trabalhar com um foco na educação no ensino à distância em todas essas ferramentas de educação teria sucesso é uma pergunta é sucesso eu não sei assim to sample mas é uma área muito importante com uma série de paradigmas antigos a serem vencidos educação à distância é algo importantíssimo no qual eu acredito muito embora 90% das coisas que eu vejo em educação à distância são medíocres são chatas são a repetição daquilo que era feito já num quadro negro lhe diz por um professor e tecnologia não significa você melhorar o conteúdo nem o processo se você tiver uma pessoa que canta muito mal um sujeito desafinado que incomoda qualquer um que ouça e você lhe der um megafone ele não vai cantar melhor ele vai incomodar muito mais gente educação à distância tem isso se você pegar uma instituição séria com conteúdos significativos professores bem preparados que sabem se comunicar sabem ver o que se passa no cérebro dos seus alunos e tem estratégias voltadas para isso e o resultado é um ambiente criativo e instigante onde os alunos saem sabendo mais do que quando entraram e saem autônomos buscando a continuidade da sua aprendizagem isso infelizmente é uma minoria mas é o exemplo que a gente tem que mirar nesse sentido eu acho que vale a pena empreender ações na área de educação à distância mas principalmente para fazer coisas novas para dar saltos de qualidade olhe o que está sendo feito separe o joio do trigo aquilo que é corriqueiro que é trivial e que daqui a pouco vai ser abandonado por iniciativas realmente pioneiras ferramentas que efetivamente façam o aluno participar se interessar aprender ser autônomo que seja fácil dos professores se apropriarem porque tem muita ferramenta que os próprios professores tem dificuldade de saber interagir com ela então é uma área importantíssima importante você ter colocado essa questão mas ela está cheia de muitas variáveis não é uma coisa que alguém sozinho com uma ideia genial consegue fazer depende muito da diplomacia política savoir-faire aliados certos trabalhar para uma instituição que tem essa visão ok boa tarde eu queria saber tua opinião sobre os negócios sociais na área de tecnologia o título setor 2,5 por exemplo dá um exemplo alguma solução para voluntariado na internet tua opinião sobre esse mercado não sei se você tem algum projeto nesse sentido não sei essa é uma área bastante interessante porém eu não sei se ela é direito um mercado as ações mais sociais que eu vejo por parte de grandes bancos grandes empresas todos eles tem alguma ação mais social mas elas são sempre muito pequenas você vai ver uma puta instituição que fatura bilhões às nossas custas certo e que aplica em uma iniciativa social uma parcela muito pequena algo que o principal benefício é para a própria instituição no seu marketing mostrar olha como essa instituição é boazinha mas que geralmente não resolve de forma significativa nenhum problema social iniciativas sociais voluntariado etc que mobilizem a sociedade como um todo são muito difíceis a sociedade ela ainda está pouco organizada a sociedade brasileira principalmente nós vemos egípcios e tunisianos indo às ruas combatendo regimes de muitos anos e usando ferramentas sociais como twitter etc e tal nós vemos o movimento do ocupe Wall Street etc e aquela democracia que são os Estados Unidos mandando batalhões de polícia bater nas pessoas jogar gás lecrimogênio bala de borracha para eles irem para casa e eles se organizaram usando a tecnologia não é só a tecnologia tem um fator de mobilização humana que infelizmente não está ainda muito na nossa cultura aqui todas as ações que eu vi de mobilização social usando o Facebook por exemplo diz vai ter 50 mil pessoas disseram que vão estar lá aí você vai no dia tem 150 pessoas existe uma mobilização muito mais só virtual do que algo que mexa com o real também esse é o grande desafio eu acho que é um caminho interessante de ser pensado não estou falando isso para jogar um balde de água fria mas é que não basta só uma boa ideia é preciso uma conjunção de fatores mas eu acho que é uma coisa que pode crescer bastante inclusive nas próprias empresas que têm ações de voluntarismo e outros programas sociais é importante que além de mostrar essas ferramentas se mostre como elas podem alcançar uma escala muito maior porque hoje em dia é muito diminuto ainda só complementando enquanto pode vir por favor mas para você nesse grupo tem uma mesa de negócios sociais que a gente fez e que lá tem o link do pessoal que eu acho que ele estava sugerindo tipo assim sites sabe de bolsa de troca de excedentes por exemplo sabe negócios sociais no sentido de empreendedorismo como uma forma de trazer o bem comum e ao mesmo tempo isso ser uma opção de negócio para ele eu entendi a pergunta dele nesse sentido se isso seria uma coisa que tu acha que realmente tem futuro vamos dizer assim né boa tarde eu queria saber se você tem alguma referência assim digamos boa sobre a gamificação porque no tempo que eu estou procurando sobre esse tema ele não é muito divulgado no Brasil então você tem várias pessoas em vários blogs comunidades que falam uma coisa sobre gamificação em outra comunidade você vê pessoas que quebram esse conceito e já falam que é isso já tem uma terceira comunidade fala que não é nenhum dos dois é outra coisa então você só tem coisa do estrangeiro eu achei uma comunidade chama wiki gamification que ela fala muito sobre isso mas eu queria saber se tem alguma coisa no Brasil sobre isso uma boa referência falando sobre como atuar como investir em vários parâmetros como educação marketing empresarial etc eu acho que não tem nada que eu pudesse te recomendar além de procurar ler tudo o que que pinta aqui no Brasil eu já procurei tudo que tem escrito em língua portuguesa então cai em vários artigos de um blog de um do outro mas isso só compõe um mosaico ainda não montado pecinhas de um mosaico que a gente precisa montar de qualquer jeito é um conceito que tudo cabe nele uma palavra muito mais antiga do que gamificação é amor e o que que é amor você pode tirar daqui 18 180 definições de amor para cada pessoa é uma coisa existe um amor religioso existe um amor erótico existe um amor fraternal existe um amor a uma causa um amor político existe um amor ao trabalho e cada um desses amores ainda assim cada pessoa dará uma definição do mesmo jeito gamificação eu acho que a gente não é uma ciência precisa quando você fala o que é química o que é física o que é matemática a gente pode chegar a uma definição muito mais concreta gamificação é um conceito que tem muito de marketing também é uma palavra da moda é uma bolha que está crescendo e como bolha ela poderá vir a estourar mas ela tem alguns elementos interessantes é mais uma questão da aplicação de ter uma aplicação criativa do lúdico o lúdico é algo que está presente em toda a humanidade tem um livro que eu sugiro que vocês leiam que é Homo Ludens do Ruizinga que fala sobre mais do que Homo Sapiens nós somos Homo Ludens o lúdico está presente na guerra no amor na política no dia a dia nas relações de trabalho tudo tem algo lúdico por exemplo eu poderia agora gamificar essa plateia fazendo o seguinte eu teria aqui um placar a gente vai distribuir uns prêmios e vamos dar uma pontuação que é o seguinte todo mundo que tiver uma pessoa sentada à esquerda na sua cadeira vai ganhar cinco pontos então esse aqui não vai ganhar nada porque ele não tem ninguém sentado ao lado dele esse aqui também não esse aqui também não esse aqui também não o outro também não também não também não você vai ganhar porque você tem alguém à sua esquerda mas o outro tem alguém à sua direita só que para quem está à sua direita a gente vai dar dois pontos você ganhou cinco ele ganhou dois e aí a gente pode fazer uma série de outras regras quem tiver sentado nas duas primeiras fileiras vai ganhar dez pontos aí você não ganhou nada mas esses aqui cada um vai ganhar dez pontos gamificação é isso gamificação o melhor exemplo e por isso que eu odeio o Foursquare onde você ganha pontos você ganha mais pontos se você se logar junto com um amigo você ganha um badge uma flâmula uma etiqueta o que você quiser chamar por ser a terceira vez que você vai a um sushi bar por ser a décima vez que você vai num restaurante italiano enfim isso é gamificação do ponto de vista prático concreto eu sugiro que nessa tua busca se eu vejo que você está interessado por gamificação eu acho que é muito interessante mas procure exemplos reais e práticos porque definições acaba sendo um trololó um blá 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 que vai agregar pouco é mais interessante ver exemplos concretos de quem está fazendo o que com gamificação e aí você vai extraindo o teu conceito mais alguém ou está bom ah nós temos mais um microfone ali mas eu só peço que você venha aqui para as pessoas poderem ver quem está perguntando fica mais legal boa tarde eu queria saber boa tarde você trabalha com objetos educacionais digitais mas pelo que eu vi pela palestra você trabalha mais com ensino médio ensino pessoas da oitava a terceiro ano é verdade ou não assim de primeira a quarta série crianças em si essa é a primeira pergunta bom eu trabalho com o que pintar certo então no momento é para o ensino fundamental que a gente está desenvolvendo isso mas poderia ser para o ensino universitário poderia ser para a educação popular poderia ser para qualquer coisa o conceito vale para tudo mas esse trabalho concreto que a gente está fazendo no momento até maio é para o ensino fundamental a segunda pergunta eu queria saber esses objetos educacionais tem um mercado bom para uma maneira mais técnica como engenharia produção musical produção de vídeo porque hoje a gente sabe que te botam no google tutorial de fazer tal coisa aí você acha a informação de graça mas o mercado desse é por um lado mais técnico é viável hoje em dia ou é um mercado assim que não está em expansão ainda não existe esse mercado eu trouxe o exemplo da questão de objetos educacionais digitais não só porque eu estou trabalhando com isso me interessa difundir esse conceito mas porque eu vejo que pela absoluta ausência de coisas no mercado isso tende a crescer muito é um conceito que tende a crescer muito inclusive como se apontou para um curso superior de engenharia desenvolver uma série de objetos curso de espanhol licenciatura e não sei o que tudo é possível enquanto mercado é uma coisa que está começando a surgir agora com esse impulso dado pelo edital do governo esses objetos vão para o governo mas no segundo semestre o próximo grande salto vai ser a venda para as escolas particulares por exemplo no caso da editora FTD 45% do faturamento vem das vendas para o governo para a escola pública mas 55% vem da venda para o mercado particular escolas particulares e aí a gente já começa a falar por enquanto do ensino fundamental o próximo passo é atacar o ensino médio agora Nihil Obstat que a gente esteja daqui a pouco produzindo para o mercado universitário para outros nichos é algo novo que está surgindo então acho que é isso muito obrigado pela vossa paciência espero que tenha dado algumas ideias e me inscrevam obrigado